Colivri 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 Cuenta la historia de dos colivris Que volaban, que volaban Hacia la luz del amor Esa luz unió sus destinos Les invitó Les recordó Abrir el corazón Para vivir Y compartir El dulce camino Hacia Dios Colivri 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 O coração, vão curando e danzando, vão limpiando o coração. O coração, vão curando e danzando, vão limpiando o coração. Desde a selva chegou o cabal, chegou a pantera mostrada. Suas partes, sua luz e sua sombra ao volar. Integrando a unidade. Integrando a unidade. Cielo e terra unidos. 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 Vão curando e danzando Vão limpiando o coração 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 Que vão curando e dançando, vão limpiando o coração. Amém.